Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a sessão das oficinas de SEM, Património e Mediação, Educação Patrimonial e Tecnologias Societais. Queria agradecer à doutora Carlos Crenho todo o apoio na organização e queria agradecer aos corajosos que aceitaram este desafio de apresentar aqui neste contexto em particular trabalhos de natureza um pouco distinto, mas que encontram o seu ponto de união na questão da educação e da comunicação através da mediação do património. Temos aqui a apresentação de dois projetos que derivam de mestrados concluídos, o da Marisa e o da Laura, e depois dois que estão, o Work in Promise, que resultam no desenvolvimento em curso de dois doutoramentos, o da Carta de Berbos Falar Melhor e do Tiago Cruz. Portanto, agradeço o desafio, tem sido um prazer acompanhar estes projetos e acho que são de facto em quem eu confiei para trazer esta discussão, até porque resultam de experiências muito novas, muito recentes, áreas que se vão começar a explorar agora de uma forma distinta que, de facto, procuram acima de tudo aproximar o património através da linguagem mais acessível dos modelos de comunicação e da questão do digital à comunidade civil, tornando-o mais inteligível a esse nível. Portanto, obrigada e começa a Carta de Berbos. Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigada pelas palavras, pessoal Lebram. E para explicar um bocadinho o meu contexto, eu sou neste momento aluno de doutoramento cá no Facular e o meu projeto é sobre educação para o património. Será uma coisa essencialmente focada no Conselho de Vila Nova de Gaia, além de ser a minha área de residência, desenvolvi um projeto de mestrado também em Gaia, na Alforada, também na área do património material no centro educativo, património da Alforada, teve alguns projetos educativos muito focado na comunidade e isto é a minha escola até ter chegado a doutoramento, ou seja, é o trabalho direto com pessoas e para pessoas. E é nessa base que eu tenho vindo a recair mais os meus conceitos e a minha forma a trabalhar nesta área do património. E, de fato, eu acredito mesmo que é assim que as coisas devem acontecer, porque nós estamos a lidar com objetos e não só, seja o material e o material, mas estamos a lidar e, obviamente, diariamente com pessoas e é impossível trabalhar nestas questões sem um lado humano, que eu acho que tem de ser valorizado. Bem, aproveito só para dizer que a minha apresentação vai ser completamente informal, eu não tenho um discurso particularmente académico, porque é precisamente isto que eu pretendo desconstruir. Ao trabalhar com o meu público final em Trápias, que no fundo é a primeira linha e a última linha, ou seja, são eles que detêm a herança, seja o sabes-fazer, seja tradições, seja o que for no estado de património, são a primeira linha, mas no fundo naquilo que eu pretendo também são a última, ou seja, eles têm, nós estudamos, replicamos sem tentar desvistar o pelo mais possível e readaptamos e criamos para que eles, no fundo, sejam também nos usos flutuários, através deste ciclo de gerações que se pretende que o património é que há para não morrer. E, quando eu digo que estou a trabalhar sobre educação para o património, educação patrimonial, eu tenho um pré-conceito estabelecido. Eu estou, neste momento, ainda na fase mentidencial, a colaborar com a Câmara de Vilano do Gai e, entretanto, com a outra instituição, mas também já deixou a conhecer, que era com o Instituto de Piagem, e quando eu falo de educação patrimonial toda a gente fica logo com medo do chavão. Ou seja, e porquê que eu digo isto? Imaginem, nós aqui somos um público académico, nós sabemos daquilo que estamos a falar essencialmente, nós não iríamos, ou se estivéssemos, de facto, interessados em levar esta questão ao fundo, não iríamos para o Google, mas um cidadão comum, um pai de encarregar a educação, um irmão, um primo de uma criança que chega à casa e que ouviu falar na escola em património ou educação patrimonial, vai ao Google e, quando chega ao Google, tem aqueles números astronómicos de resultados e as suas pesquisas. Claro que da educação para o património, a educação para o património em escola, o número reduz, mas ainda assim, temos uma quantidade astronómica de informação que não se sente filtrada, pode ser perigosa no sentido de perceberem de quem é que estamos a tratar de facto. Mas, no fundo, há muita coisa a ser feita da mesma forma e talvez não seja a forma mais correta ou mais direita de chegar a quem nós queremos com a qualidade que nós queremos. Também não acredito que eu vá a mudar o mundo, mas à minha escala local, eu sou capaz de, acho que sou capaz de ter um papel mais ativo e mais consciencializador naquilo que eu pretendo. Pronto, eu antecibei um bocadinho que era de chamar ao compromisso da teoria à prática. Da teoria à prática porquê? Porque há muita intenção de se fazer muitas coisas e faço muitas coisas. Atenção, eu não quero apenas focar a educação em contexto escolar ou a educação formal. Para mim não faz sentido. Poderíamos estar aqui a falar das metas curriculares, poderíamos estar a falar das atividades extracurriculares, dos tempos não leitivos, daquilo que pode ser feito em escola e que, no fundo deve ser feito em escola, mas que, dado alguns encontros que eu tenho ido, nós na escola encontramos um património muito colado à educação histórica. ou seja, claro que faz sentido, claro que são duas áreas que se interligam, obviamente, mas também é a forma mais fácil de lá chegar. E é sempre a forma mais fácil, é a forma mais eficaz. Eu inicialmente comecei por falar e tive ali uma fase complicada, que era na capacidade dos docentes de saberem falar património. Mas eu não vou tanto por aí. Apesar de saber que há, mais ou menos, doscentes mais ou menos capacitados, eu nem estou muito capacitados, com mais ou menos sensibilidade para abordar a questão do património, mas pois também há um lado da motivação e há todo um paradigma nacional associado ao estatuto do professor que, se calhar, não convida muito, mas eu acho que, eu acho que não, acho que esta consciência tem que mudar, tem que começar a mudar, mas é difícil, ela compreende. A educação, há um de várias décadas, tem sido reajustada e nós estamos continuamente a lidar com os seres humanos que se adaptam à educação, têm que entrar sempre num ciclo de readaptação. E as pessoas também o deviam fazer, mas então as mentalidades também o deviam fazer, a pessoa devia ser olhada de uma forma diferente. Eu consegui compreender isso. Também tentei ligar um bocadinho a educação nacional à educação da Finlândia, mas depois nós percebemos que o contexto é completamente diferente, a escala é completamente diferente. Há tanta coisa a mudar antes dos docentes, ou pensarmos a educação e a forma como há uma relação professor-aluno, professor-comunidade, professor... Há vários parentes e por isso é que eu digo da forma mais genuína, não me sinto capaz de fazer uma relação nacional disto, como já tentei. Portanto, para mim é importante também começarmos a focar e nós que temos este papel, nós que somos investigadores e preocupamos e tentamos alavancar um bocadinho mais esta questão do património, também passa por transmitir muito a ideia de que há um dever cívico associado a isto. Ou seja, o património é também e pode ser um fator de coesão social, territorial e aí as instituições municipais também deviam ter um papel mais ativo. da minha experiência na Câmara de Gaia isto tem acontecido, há uma intenção de fazer as coisas, mas depois de facto nós entramos no projeto e percebemos que o caminho vai levar exatamente aos mesmos métodos, que depois vai levar os mesmos resultados e nós acho que temos que assumir isto quase, pelo menos eu vou assumir isto nos próximos fatores com uma missão, que é de tentar mudar um bocadinho esta realidade. Nós queremos escolar o património da ideia do passado, queremos fazer o pai da ideia do presente, então vamos aproveitar aquilo que no presente está a atrair a atenção das escolas, dos municípios e das pessoas. Neste momento a sustentabilidade está em quase todo o ar e a questão ambiental. e nós depois podemos, há aqui pequenos pontos que nós podemos pegar para fazer aqui uma ponta, uma ligação que é, sustentabilidade são um modo de sistema que tem condições de manter ou conservar, isto tem tudo a ver com o património, com a herança, com o readaptarmos aquilo que as gerações unas vão passando. Mas depois também podemos pegar isto em visão daquela imagem, a imagem que está esperada obviamente, temos um barquinho no Criador, e eu estive a ouvir um debate há um tempo atrás, que era precisamente sobre a poluição associada ao turismo, se nós pensamos que está ali no barquinho, é aquele barquinho que faz 50 viagens por dia no Criador, depois aqui há várias questões, além daquele barquinho é de uma empresa, há mais 3 empresas, depois falta a empresa dos cruzeiros, depois falta a empresa que agora faz dos portos radicais no Criador, portanto, há várias questões que depois começam aqui a levantar, ou seja, e há muito por onde podemos trabalhar sem exceção de uma aula de história, e há muita coisa diferente que podemos fazer, isto sou, eu não era professora, eu não sou professora, era auxiliar, e nós um dia pedimos autorização aos pais e fomos, trabalhava perto da Câmara de Gaia, e fomos até ao Jardim Lua, com o Dom Luís, fomos com os miúdos, trabalhava na pré-escolar, eu tenho 5 anos, e saímos da sala, duas vezes a um bocadinho, claro que isto depois levanta outras questões de pessoal não decente e decente para ajudar a criança, depois o transporte, a logística, eu não vos venho aqui falar de uma forma tão fechada, porque no fundo isto é tão complexo, levanta tantas questões que era imprudente eu chegar aqui e dar respostas ou só fazer o princípio da Educação para o Património, quando começamos na área de Lidado Ambiente, depois das várias cartas, das várias recomendações internacionais, também não queria fazer um trabalho muito positivo, nas escolas todos eles vão tocar e não ao outro ponto que eu queria estar aqui a fazer, estou só a apresentar aquilo que tem sido a minha experiência no último ano e meio, e o que é que para mim foi logo eficaz no primeiro mês, foi que há uma enorme falta de comunicação capaz para o exterior, ou seja, nós não, exatamente porque, quando há uma instituição pública que nos impinge quase a falar património, estão à espera que nós cheguemos com termos ou com considerações que ficam muito perceptíveis para nós, em papel, para que estamos a ler, mas depois, eu estou a trabalhar com uma comunidade à furada, eu não lhes consigo passar isto, se não falar quase ao mesmo nível que aquelas pessoas falam, uma comunicação patrimonial muito mais terra-a-terra, muito mais um para um, ou um para uma comunidade, como eu prefiro de uma comunidade para um, porque eles é que têm mais como ensinar do que eu a eles, e depois é só saber reajustar isto e oferecer-lhes atividades, sem que depois, depois entramos aqui num problema também, que já desde de licenciatura até, que me preocupa e era-me a principal medo, que é, o primeiro ponto seria conhecer e observar, e este observar tem de ser sem prejudicar o outro, porque nós estamos a falar de um património vivo, um património vivo que existe pessoas, pessoas que estão a viver a sua vida, e nós estamos lá para viver, mas nós não podemos estar a dificultar no normal curso da vida deles, e essa foi a minha primeira dificuldade na furada, foi querer saber mais, e muito rápido, e depois a perceber, deixa-te aqui a forçar uma coisa, isto não me faz sentido, claro que eu já percebi disso um bocadinho tarde, já estava depois do meio de um estrado, mas, e hoje em dia consigo perceber que, ok, nós temos de pensar nisto, mas temos de fazer as coisas com calma, sem prejudicar ninguém, é óbvio que eu estou aqui com um discurso que pode ser entendido como muito tópico, mas eu acho que é possível, eu volto-vos a pedir para, estamos a falar isto numa pequena escala, não é? É possível de trabalharmos com uma relação mais pessoal com as pessoas. Aquilo que eu proponho na minha realidade de futuro, eu não vou dizer que aquilo é correto, é fazer assim, o que eu neste momento proponho, daqui a dois ou três meses, consumente o meu trabalho de campo, eu até posso mudar as minhas intenções ou reajustar. Nós temos de pensar fora da caixa, não é? Eu não quero só trabalhar com crianças, porque se há uma educação ao longo da vida, que é suposto que aconteça em todas as áreas, é suposto que aconteça também no nosso trabalho. Então, é muito difícil passar o património para crianças, não é? É muito mais difícil passar uma pessoa com 30 anos, que já tem imensos conceitos na cabeça, imensos sabões, imensos preconceitos encurtidos, aí é muito mais difícil fazer-lhes entender todo o lado importante, ou seja, tudo aquilo que o património nos pode oferecer, além de falarmos em história. Os alunos em atividades extracurriculares, por acaso, por exemplo, estão a fazê-las, a aprender a fazer segundo os métodos tradicionais, mas as figuras têm a ver com coisas atuais, ou seja, e aquilo dá para... eles tiveram umas feiras em que depois venderam aquelas figuras e fizeram dinheiro para a escola, para fazer coisas para a escola. Por exemplo, isto é uma microescala, ou seja, é um pequeno exemplo do ciclo que se pode criar. Fazer-nos ouvir de forma natural, é exatamente isto que eu estava a dizer. Eu tenho trabalhado nisto de falar para pessoas que aquilo para elas não é património, aquilo é o dia-a-dia delas, é explicar-lhes que aquilo que elas fazem tem um valor associado, tem uma riqueza, mas também depois explicar-lhes que aquilo que elas fazem não é melhor que aquilo que a outra comunidade piscatória, por exemplo, faz, ou que a broda vintes não é melhor que o bolo do caco na madeira. Ok? Os dois têm os seus valores distintos, um não é melhor que o outro, porque depois, e mais recentemente eu tenho ouvido falar em algumas questões de ah, mas depois há muita regionalização, ou seja, só o que é meu e o que é bom não. O do outro não é menos bom que o meu. Os dois têm valências diferentes e contextos diferentes e nasceram de ideias diferentes e de vivências diferentes. Depois, uma coisa que eu também sensaciono ultrapassar é esta digitalização. Ali, a Tiago não me mostra muito esta parte, mas uma digitalização excessiva do património. Eu volto a falar aqui no lago humano, não é o caso do trabalho do Tiago, mas por exemplo, no projeto onde eu estava inserida, o objectivo era criar uma app. E eu, ok, criar uma app. A app vai ter um roteiro, depois eles vão ter de ir ver o sítio. Não, eles não conseguem construir. Isso, na minha ideia, isso vale zero para os miúdos, porque eles estão a olhar para uma imagem. Eles nem sequer são convidados e incitados a ver o sítio, a falar com as pessoas. Isso é o meu problema com a digitalização. Depois, mas calma, porque o tópico a seguir é exatamente aproveitar aquilo de bom que estas novas tecnologias nos trazem. e, por exemplo, eu passo 40 minutos, uma hora, dependendo, no trânsito de manhã e depois, quase duas horas, no trânsito ao fim de dia, vou voltar para casa. Eu não sei quantos de vocês costumam ouvir podcasts ou outro tipo de... 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 de afectos da rádio. Por exemplo, quem ouve uma rádio comercial tem imensos podcasts a acontecer ao longo do dia. E o que é que é isto? De facto, eles... na alguns casos... claro, isto tem de tudo ser filtrado. Na alguns casos, eles estão a falar de assuntos muito sérios e de... e de coisas muito relevantes para a sociedade. Nem sempre, claro, cada um tem a sua temática associada. E as pessoas de forma natural, na boa, vão no seu carro e estão a ouvir. E sabem-lhes bem a ouvir. Porquê? Porque não há um discurso carregado. Ou seja, as coisas são passadas de forma direita, de forma leve. E as pessoas acabam por se... de uma forma divertida, acabam por... por conseguir absorver a informação que nós queremos que eles absorvam. Ok? Também tem a ver aqui uma mediação inteligente da nossa parte. Mas ali a questão do YouTube já é, assim, um bocadinho fora da caixa demais e... mas pronto, é uma intenção que eu tenho, mas ainda vou ver se é possível. Quero convidar alguém que já... mas aqui... eu não quero que pensem que eu vou tornar isto demasiado um eco. Perdoe-me uma expressão. Que é... ah, depois eu já ouvi esta expressão, que depois toda a gente vai apalhaçar. Perdoe-me uma expressão. Mas foi exatamente isto que eu ouvi num encontro sobre educação histórica. A questão do património. Nós estamos a trabalhar com miúdos de 16 anos. Que não querem nem olhar para livros históricos sem serem que eles estão na escola. É verdade. Nós temos... eu em Gaia trabalho com vários contextos sociais. E isto é uma realidade a um determinado contexto social. Portanto, eu tenho que chegar àqueles medos. Eu tenho que chegar de alguma forma. E há uma fração da sociedade que se calhar vai estar mais interessada pelos youtubers ou por conteúdos do YouTube. Então por que não criar um canal que eventualmente desvalha alguma coisa? Eventualmente. Lá está. Eu sou muito nova nestas coisas. Eu posso ter imensas vontades e depois tentar perceber até que ponto é que isto é possível de se fazer. E depois, eu põe-me usar entre aspas, porque não quero ferir sucesso de habilidades. Mas eu gosto muito de usar a expressão de pessoas reais. Porque é aquilo que eu vos disse ao bocado. Elas são o meu primeiro interesse e o meu último objetivo. E eu quero que isto deixe acontecer. Eu quero que isto fique assim. Eu quero que eles sejam capazes de regenerar a herança que eles recebem de uma forma natural. Ou seja, claro que têm que ter... Se nós começamos a formar eles de cedo, depois eles rapidamente se apercebem e continuam a passar... Toca de acabar. De geração em geração. E, no fundo, é um bocadinho isto que nós queremos. Um património sustentável. Um bocadinho de sustentabilidade associado ao ambiente, à sociedade e ao património. No fundo, o que nós queremos é que as coisas perdurem no tempo. Obrigada pela vossa atenção.